O público marcou presença lá na edição de número 74 do nosso Record na Cidade, né Sassá? Verdade, teve muita música, serviço, a festa foi boa, hein Fred? A animação e até uma linda história de amizade, gente, que começou há dois anos em um dos nossos eventos. Você quer ver? Na tela. Que beleza aí, acho o fundo doido! É a animação que vocês querem? Então, cheguem mais! Quem recebeu a edição 74 do Record nas Cidades foi o Riacho Fundo 2. É uma cidade que a gente está sempre muito presente, a gente prestigia muita cidade. Isabela, você já aproveitou muito a festa? Sim! O que você já fez aqui? Eu fiz um monte de coisa, eu brinquei, me diverti, me diverti muito. A festa é tão boa que encontramos uma amizade que começou a adivinha onde? Eu conheci a Dona Vera aqui no Record nas Cidades, já faz dois anos. Aí depois desses dois anos nós ficamos amigas. Enquanto na plateia tinha gente contando histórias, no palco tinha artista cantando pra valer. Caso do acaso bem marcado e canta gitarô. E ali, bem do ladinho, muito serviço pra população. O Sesc marcou presença com oportunidades pra toda a família. Por exemplo, essa biblioteca móvel, ela é realmente um mundo encantado, né? E as crianças, quando elas entram aqui, começam a descobrir uma série de livros, de literatura e vão sonhando, vão viajando e é muito bacana. O Ministério Público estava com uma tenda e vários serviços gratuitos. É importantíssimo pro MPE estar aqui presente, junto à comunidade, que o nosso trabalho é fazer aqui a defesa da comunidade, a defesa da sociedade como um todo. E não poderiam faltar os prêmios. Mil reais em vale de compra, hein? Pra renovar o guarda-roupa da família. É uma honra participar desse evento maravilhoso, Record nas Cidades e o Travolta. Olha, já tem tempo, eu já perdi até a quantidade de edições que o Travolta está junto. A Castelo Forte presenteou com cinco mil reais em compras. Muito alegre, porque a gente sabe que esse prêmio de cinco mil reais é uma possibilidade das pessoas deixarem a sua casa mais bonita. Mais uma vez, a tesoura de ouro presente na Record nas Cidades é um prazer. Nós estamos trazendo dois mil reais em compras. O guarda-roupa da criançada pode ser renovado com o prêmio de mil reais da lojinha da criança. Pra quem tem aí criança, pra quem tem bebê, é o lugar. E dessa vez foi uma mãe com um filhinho de dois aninhos que vai aproveitar muito essa loja. Dois mil reais em combustível foi o presente da Agência Alto. A nossa tenda teve pipoca, algodão doce, entregamos vários brindes pras mães, pra fechar o mês das mães. Na nossa tenda, que tá aqui no local do evento, a gente tem brincadeiras e brindes. Na loja mais próxima, que fica aqui ao lado, no Recanto das Emas, 10% de desconto na ativação do cartão Free Center. Nós estamos trazendo aí dois mil reais em prêmio e a gente sente que as pessoas, quando recebem, elas saem daqui realizadas. As óticas de NIS ofereceram vale-compras de mil reais. Hoje nós trouxemos a Vila de NIS, que é um espaço pensado especialmente para as crianças. Nós temos também ajuste gratuito de óculos. É uma satisfação estar aqui, a gente vai estar premiando mil reais em compras, em qualquer unidade da Casa e Pestas, os participantes do Reax Fundo 2. A organização da RER Brasília ofereceu vários serviços e mais, um presente pra lá de especial. A gente trouxe uma cesta recheada com todos os tipos de produtos de beleza das marcas que vão estar lá na RER Brasília. A parte social ficou por conta do arroz Cepé, que doou 300 quilos de alimentos. Eu quero agradecer a Record por ela estar abrindo esse espaço pra nós aqui. Tá sentindo falta de algum prêmio? Esse tá chegando agora. É o caminhão de prêmios do Atacadão Droga Center. Havia urnas espalhadas por todo lugar. E gente, preenchendo cupom também. De longe daquela multidão toda, a gente encontrou quem esteja preenchendo vários e vários cupons, claro, pro grande prêmio. E o engraçado é isso aqui, ó. Elas duas sentaram nessa mesinha aqui, mesinha de criança, mas cabe a gente, né? Estão usando lápis de cor pra preencher os cupons. Tá confiante aí pra ganhar esse prêmio? Eu tô. Tá? Tô vendo? Vocês são parentes? Não, eu cheguei, eu tô conhecendo agora. Erivelton, peraí, vê se tá tudo certo, respondido aqui. Moradora aqui do Riacho. Moradora do Riacho, hein? Eurinete Lima Araújo, tá aí? Eurinete! Arninha! Vem pra cá! Gente, uma salva de palma pra ela, tava trabalhando. É ela? É ela! É! Ela ganhou! Acertou! Bate palma, bate palma, Riacho Pundo 2! Parabéns! E ó, a campeã saiu correndo no meio do público, subiu ali, todo mundo achando que ela tava passando mal. Como é que foi ouvir seu nome lá, Eurinete? Minha filha, quase que eu desmaio, eu digo, meu Deus, é eu mesma. Não, eu já sabia que eu ia ganhar, porque ontem eu sonhei com o caminhão, né? Eu falei, senhor, hoje eu vou. Isso aqui é verdade, venham, participem, vale a pena, viu? Canção, mas é bom demais. Muito obrigado, pessoal da TV Record, todos, 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 não tiram um, viu? Erivel, tu não dá nem pra dizer que ela tá emocionada aqui, né? Eu falo assim, a sensação é indescritível, não tem como. A gente tá vendo aqui e tá sentindo. Se alguém contasse, a gente não imaginaria. Quer saber onde será a nossa próxima festa? É só acessar as nossas redes sociais. Record Brasília. Até breve! A festa foi maravilhosa, uma galera animada, o povo que lotou lá e gritava, espenhava com a gente. Foi bom demais, parabéns. E ó, essa semana tem entrega do caminhão, aguenta aí que nós vamos na sua casa, tá certo, gente? Tchau, tchau, tchau.